Bom, espero que a gente agora consiga terminar já nesse vídeo a nossa corujinha. Neste vídeo eu vou fazer aqui com vocês o biquinho e esse tupetinho, vamos ver se dá pra fazer os dois. O biquinho vai ser muito simples, você vai observar aqui, ó, que ele tem o... Praticamente tem aqui o narizinho, né? E ele é muito usado essa cor aqui, que foi o que eu já dei base, essa cor é pra gente dar a base. E para definir aqui assim, ó, fizemos cada desenho que a gente tinha feito anteriormente e vamos, ó, reforçar das peninhas, tá? Deste lado não tem muita peninha, elas vão aqui. Este é o cinza azulado. Ó, com ele nós vamos fazer isso aqui e dar a base no biquinho, tá? Feito isso, você vai pegar o cinza, este é o cinza escuro, e vamos terminar o desenho aqui, ó. Fazer escurecer aqui, essa parte aqui do biquinho, onde nós vamos escurecer, ó. Fazer essa rugazinha que tem aqui, né? Uma quinazinha no biquinho dela. Vamos fazer este aqui, ó. Com o cinza escuro. Portanto, olha, eu aqui, por exemplo, apertei muito o cinza, claro, o cinza azulado, você não deve fazer isso. Vai aos poucos, não aperte muito. E aí, nós vamos cobrir agora uma segunda de mão, né? Usando o cinza escuro, ó. E continuando com a definição das peninhas. Olha, tem uma que vem lá de cima, branca, pequena. Então, aqui a gente já vai continuando com elas, ó. Inclusive, dando a definição ainda melhor. Essas manchinhas mais escuras. Aqui em cima tem bastante cinza. É praticamente uma basezinha. Aqui tem uma ruguinha no nariz. A gente tem que fazer todas essas peçaszinhas. Principalmente essa daqui, que é o narizinho. Todo passarinho tem esses narizinhos aqui, assim, ó. Eu acho tão bonitinho, garizinho. Ó. Como é fácil, né? Nada muito difícil, não. Vamos passar um pouquinho mais. E agora, eu vou pegar o marrom escuro. Pra fazer aqui, ó. Pra dar esse segundo tom. Pra dar esse tempo. E eles, com esse tom também eu vou marcando. E eles, com esse tom também eu vou marcando. Então, quem tá chegando aí pela primeira vez, toda a descrição, na descrição do vídeo, eu sempre coloco os vídeos que vão seguir o passo a passo. Então, se você perder algum, é só ir na descrição do vídeo. E se você tá começando agora, gostou, não se esqueça de inscrever aí no canal, tá? Dá um like se você gostou, faz seu comentário. E eu agradeço a todos aqueles que têm feito comentário e participado, inclusive dando sugestões, né? Que eu sempre faço aqui as sugestões de vocês. Às vezes, eu gosto de fazer alguma coisa que eu achei linda e aí eu ponho, mas pra mim, mais importantes são as sugestões que vocês dão. Aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho, porque tem um pouquinho de peninha que veio de lá. Ó, eu vou trazê-la aqui e ela é marrom. Aqui, inclusive, eu vou aproveitar pra escolecer aquelas, ó. Fazendo a ideia de peninha, vai embaixo, sobe, ó. Ela faz isso. Fazer escolecidinhas aqui com uma, ó. Umas marrons que ficaram pra trás. Peninhas, bem fininhas, ó. Pronto. E aqui, agora eu ainda vou voltar com o cinza azulado e dar outra, cobrir ainda mais, pra ficar aquele azulado ali, que ele realmente tem, né? Porquinha, eu vou pegar o preto pra forçar essa narinazinha aqui. Um pouquinho aqui, que tem uma ruquinha. A outra narina. E as ruquinhas mais fortes dela. Aí, aqui o bico vai realmente destacá-lo. Aqui, inclusive, na parte de baixo, vai destacar o bico. O preto é que faz esse destaque. E aí, aqui. Tem algumas aqui que eu posso destacar também um pouquinho mais, que é a sombra da peninha, ó. E aqui, agora, vamos fazer o tupetinho, que ainda vai dar tempo, né? Sete minutos, nós vamos poder fazer o tupetinho. E vou fazer essa peninha aqui, vou começar por ela, ó, que ela é preta, né? Que é uma peninha que parece o chifrinho, né? A orelhinha, sei lá. Ela vai fazendo assim, ó. Igual aqui, ó, o que eu fiz? Eu passei aqui assim, ó. E tem que deixar essas outras canudinhas que eles têm aqui, ó. No caso dessas, estão aqui. Então, aqui eu vou colorir, e aqui não, fazendo já a forma que ela precisa ter, como aqui, ó. E agora, vai parecer as outras ali de baixo. Vou pegar agora o marrom escuro pra completar. Você sabe que dificilmente a gente usa só uma cor. As cores são compostas por outras. Eu vou sumindo aqui assim. Vou pegar o pézinho pra cá, ó. De lá pra cá, pra dar. Vou pegar de novo aqui o preto. Olha, gente, aqui tem um lápis de cor. Esses lápis de cor do Winner, eu gostei demais, mas... Aqui, ó, tô usando o preto do Winner. Ele é bem forte. Funciona super legal pra fazer pena, pluma. Às vezes, é melhor... Eu, às vezes, uso o arco lápis, mas ele é muito bom. Agora, eu vou pegar o cinza... Não, vou pegar aqui, ó. Esse aqui, o chocolate. Esse é o canelo. Pra cobrir aqui um pouquinho. E juntar as cores, ó. E agora, eu vou pegar o cinza escuro, porque senão ele fica vermelho demais. Eu vou passar por cima de forma que eu consegui o que eu queria aqui, ó. Aquelas partes mais claras, né? E as mais escuras ali. Sem deixar mancha. Aqui, agora, o topetinho. O que que eu fiz? Eu peguei aqui o lápis ocre, fiz uma base, janela toda, tá? Olha, já fiz aqui. Vou sumindo, porque, na verdade, essa nossa foto, ela termina por aqui. Isso aqui, a gente já sabe que pode ir pra lá, tudo bem. Mas, aqui, a gente vai sumindo. Então, eu vou fazendo aqui, vai desfocando. Fiz isso aqui. Agora, eu pego o lápis. Já tinha essas marcações, né? Vou pegar aqui o lápis marrom. E vou fazer aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Que a gente faça assim, ó. Ó. Porque não é pelinho, né? A gente tem que ir fazendo e mostrando, ó. Assim, ó. A parte de baixo. Tem que ficar grossa. Tá? Isso aqui é importante, ó. Mostrando as penurgenzinhas. Ó. Elas fazem um final, ó. E, em cima, ela vai se juntando, porque ela vai ficar a outra. Ó. Isso aqui é o toque da questão da pena. É... Vou pegar aqui o preto. Pra escurecer a base aqui, ó. Trago pra cá. Não. Aqui tem uma preta aqui. Aqui. De forma que você tem que ir formando, fazendo, realmente, as peninhas. Ó, aqui. Aqui, aqui, umas peninhas em pé. Isso, agora eu vou pegar de novo aqui o marrom, marrom claro, para fazer aqui, ó, para dar um tom aqui por cima. E fazer alguns rabisquinhos, para dar a entrada das peninhas, ó. Para destacar as peninhas. Aqui tem umas bem, ó, nítidas, ó. Ó, aqui. Ó, aqui. Ó, aqui. Aqui eu vou desfocando, aqui eu tenho algumas que são bem fininhas, ó, e compridas, então eu vou fazê-las, ó. Vou pegar agora um pouco do cinza pra fazer uma sombra. E o cinza eu ponho aqui por cima, fazendo sombra, principalmente aqui, ó, pra espalhar esses lugares. Porque sem ele fica tudo muito vivo, que não é o caso. Ele abaixa o tom da cor, né? Isso aqui é importante. Eu já vou dando lá pra trás um tomzinho mais cinza, bem desfocado. Então, vou até fazer assim, ó, que vai ficar melhor. Agora, vou definir melhor aqui. E... E... ... ... Vou pegar o preto novamente Para forçar aqui Os lugares que eu quero mais escuros O preto é sempre aquela cor que ela realça Mas que a gente tem que ter muito cuidado Porque se a gente coloca ela em qualquer momento Não sem programar bem o que a gente quer Ela deixa o desenho opaco Meio assim, sem brilho, né? Mas ela é ótima para definir, ó Bom, gente, eu acho que daqui Dá para vocês fazerem aí o trabalho de vocês Eu acredito que já podemos finalizar E eu espero que vocês tenham gostado Que sigam aí o canal Que deem o like, compartilhem com os amigos Que mostrem o trabalho Para que a gente possa continuar animada aqui Fazendo nossos vídeos, né? Sempre E vocês fazendo os desenhos de vocês Seguindo a gente aqui Eu agradeço muito a todos E na próxima semana Eu vou ver quem é que Vou fazer mais um desenho aí De alguém que fez a sugestão Então, até o nosso próximo vídeo Na próxima semana Até lá e muito obrigada a todos Tchau 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 Tchau